Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo do Roblox, que é um pega-pega de lanterna. Aqui, ó, a gente tem um mapa pra escolher. Eu vou botar onde tá todo mundo botando. E basicamente funciona assim, vai ter o pegador da lanterna e os escondedores, né? A gente que for escondedor, a gente não pode ser pego pela lanterna do cara que vai estar com a lanterna, gente. Basicamente é isso, e vamos ver o que que eu vou ser aqui. Então, ai, gente, tô nervosa. Eu sou escondedor. Fica longe dos spawns do Tagger. Eles são destacados pra evitar de ser pego imediatamente. O pegador é a Mariana. Então, gente, bora lá, vamos ver se eu vou conseguir sobreviver. E a luz vai acabar aqui, então. A gente tem que sobreviver, basicamente, aqui. Algumas portas abrem, a gente tá aqui no hospital. Ai, eu preciso me esconder, vai acabar a luz. Tá bom, será que se eu ficar aqui é uma boa ideia, gente? E aqui, ó, vocês estão vendo que eu tô com a luzinha em volta de mim? Só que depois de um tempo, se eu ficar parada, ela some. Então, na verdade, eu vou ficar agachada. Aqui, ó, olha. Se não entrar ninguém aqui, talvez eu tenha uma chance. Ou você fica escondida a partida inteira, ou você sai vida louca por aí. Porque você tem que ajudar as outras pessoas. Caso elas forem pegas, né, você pode doar um pouco da sua vida pra ela. Então, ai, gente, eu vi a lanterna lá na frente. Vamos ver, a gente ficar aqui. Ai, gente, eu acho que é muito nervoso ficar dentro do quarto. Porque daí eu não sei quando ele vai entrar. Calma, deixa eu entrar aqui. Tem ninguém aqui? Não. Tá. Ai, gente, eu sei que dá pra correr no control. Isso aqui gasta um pouquinho, né? Tudo o negócio. Gente, será que eu vou ajudar o povo? Eu vou ficar correndo de uma sala pra outra aqui. Ai, que nervoso, tá? Pera. E se a gente sobreviver a partida inteira, aí a gente ganha do pegador, né? Eita, que ela já pegou alguém. Pegou alguém, galera? Gente, será que eu saio daqui? Será que não? Ai, que nervoso. Ai, gente, esse jogo aqui dá um pouco de aflição. Ai, tem alguém precisando de ajuda lá, ó. Tá vendo? Tá escrito help. Eu vou tentar ir lá ajudar aquela pessoa, gente. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Pera aí. Ai, que não é uma porra de verdade. Calma. Gente, aqui não são de verdade as portas. Pera. Tá, tá perto. Ah, alguém já ajudou. Alguém já ajudou. Deu boa. Ganhamos! Ai, gente, meu Deus. Passou rápido essa partida. Então, vamos lá pra próxima. Quem sabe eu sou o pegador, né, gente? Ou não. Mas a primeira já deu boa. Gente, bora lá. E o mapa aqui vai ser o supermercado. E esse mapa aqui, gente, ele é muito grande. Então, vamos ver, né? O que que eu vou ser? Meu Deus, eu não sei se eu quero ser um pegador. Porque eu não sei se eu vou ser boa, né, gente? Porque eu nunca fui. Eu só joguei como escondedora. Então, vamos lá. Ser escondedora. Ok, ok. Então, vamos lá. Eu tenho 4% de chance. Não sei se eu vou ser nesse vídeo. Gente, olha o jeito que é o pegador. Olha a skin da pessoa. Pra deixar a coisa meio assustadora, né? Ai, aqui. Ele vai spawnar aqui os... Eu fiquei do lado do spawn. Olha que legal, né? Olha que legal. Gente, eu vou lá pra trás. E eu vou ficar escondidinha embaixo de uma arquibancada aqui de fruta dessas. Ai, meu Deus. Ai, gente, que nervoso. Vou ficar aqui, ó. Baixo preço. 6,99. Do nada. Ai, não é ele lá. É ele. Ai, não. Ai, corre. Corre, Natasha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, não. Não, 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 não. Não, não. Gente, não. Não. Socorro. Ah, não, gente. Ele... Ah, a luz dele pegou muito em mim. Eu preciso de alguém. Alguém me salva. Gente do céu. Aqui, aqui, aqui. Menino, menino, me ajuda. Eu preciso achar alguém. Galera, não. Minha visão tá ficando embaçada. Já era. Já era aqui. Menino, 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 menino. Não. Gente, por uns segundos. É, gente, eu morri. E a pessoa, ela tentou me ajudar. Ah, minha escrita, Mariana. Gente, ela é em cima do meu corpito. Ixi, ele vai pegar ela também. Deixa eu ver onde é que essa pessoa tá escondida. Nossa, gente, tem um esconderijo bom. Nossa, gente, eu vou anotar pra próxima partida. Então, bora lá. Bora lá, gente. O mapa vai ser aqui escola. Esse aqui eu nunca joguei. Então, vamos lá ver. Gente, o que será que eu vou ser? Você é um... Ai, meu Deus. Nossa, Ryder. Ok, vamos lá. Gente, a Ana é a pegadora. Eu quero achar um esconderijo. Bem esconderijado. Aqui não, né? Porque aqui tá super aberto. Uh, aqui. Olha o tamanho desse lugar, gente. Se der pra vir pra cá, vai ser muito bom. Ai, não dá. Pera. Calma, deixa eu vir aqui. Gente, é basicamente esconde-esconde isso aqui, né? É um pega-pega-lanterna. Eu acho que existe essa brincadeira. Gente, eu não sei. Aqui, ó. Pera, deixa eu me agachar. Gente, dá até pra passar aqui por baixo. Se eu ficar aqui, será que é um lugar seguro? Acho que eu vou ficar aqui, galera. Aqui parece um cantinho muito bom. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ela passou aqui muito perto, gente. Eu vou ficar aqui. Não vou me mexer pra minha luz desaparecer. Ai, deu boa. Gente, se ela não entrar aqui, eu vou ter muita sorte. Ai, ela tá ali. Tomara que a luz não pegue em mim daqui, né? Olha lá ela. Meu Deus, que medo. Esse jogo dá um pouco de medo. Parece quando eu joguei em barretão pela primeira vez. Eu tô me sentindo assim. O link do jogo vai estar na descrição, caso vocês queiram jogar. Eu vou ficar quietinha aqui na minha, porque se eu sair, já era. Porque esse mapa aqui, ele é muito aberto. Na verdade, todos os mapas são abertos. Mas você tem que achar um esconderijo muito bom pra não ser pego. Gente, ela não tava mais aqui perto. Pelo menos isso, né? Mas eu vou ficar aqui e não vou me mexer. Eita, ela abutou. Ai, não entra aqui, não entra aqui. Gente, se ela entrar aqui... Ganhamos! Nossa, foi muito rápido essa partida, galera. Nossa, que alívio. Ah, gente, deu boa. Isso aqui foi fácil. Vamos lá pra próxima pra ver qual vai ser o mapa e se eu vou ser pegadora ou escondedora. Eu tô gostando desse jogo, gente. Eu estou gostando. E agora a gente vai nessa mansão, que parece ser mais uma mansão de terror. Gente, agora eu descobri por que aquela partida foi muito rápida. Que era uma partida rápida mesmo. E eu sou escondedora. Ainda bem, minha chance de ser o pegador é 5%. Então, vamos lá. Teté Faustino é o pegador. Ai, gente... Ok, pra onde que eu vou, galera? Será que dá pra vir pra cá? Dá pra vir pra cá. Eu vou entrar aqui, gente. Espero que ela não esteja aqui. Olha o tanto de carro! Gente, o tanto de carro! Será que não dá pra entrar em nenhum? Aqui! Perfeito! Gente, eu acho que eu achei o melhor esconderijo, hein? Se ela entrar aqui e ela não vir aqui do lado, só vir aqui na frente e ver que não tem ninguém... Tem bastante chance de ela não me achar. Vamos lá, gente. Eu acho que a partida dura 2 minutos. Então, vamos lá que é super rápido. Eu tenho que só aguentar 2 minutos aqui. Mas eu quero ver o que tá acontecendo lá fora. Eu sou curiosa. Calma, se eu ver que tá tudo bem, eu vou sair e explorar, gente. Nossa, mas esse esconderijo aqui é muito bom. Ganhamos, gente! Ganhamos! Simples Merde aqui! Será que ela desistiu? Eu acho que ela desistiu. Então, vamos lá pra próxima. O mapa do supermercado, gente. E agora vão ter 2 pegadores. Será que eu vou ser um, gente? Eu quero muito ser um pegador. Não é possível. São 2. Sou eu! Gente, não deixar sua bateria morrer. Uma vez que sua lanterna pare de funcionar. Os ocultadores... Ah, então é isso! Ah, esse menino é bom. A gente vai ganhar. Ai, que medo! Ele pisca! Ok, vamos lá. Eu tô nervosa. Então eu tenho que cuidar porque minha lanterna acaba a bateria. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Bora lá. Gente, aqui! Aqui! Ah, aparece a porcentagem! Nossa, deu boa aqui já. Aqui tem uns, gente. Aqui tem uns. E esse aqui tá bugado? Gente, não sei. Ó, uma vez que a gente fizer isso, é só eles não vir ninguém ajudar pra não dar problema. Ah, mãe, que eu vi você aqui. Eu vi você aqui. Deixa eu ver se tem alguém... Nossa, gente, eu tô amando. Eu gostei mais de ser pegador. Ali, ó. Tem alguém ali? Ah, não. Eu acho que é o pegador mesmo. Ok, deixa eu ver. Deixa eu vir pra cá, galera. Espero que ninguém tenha salvado eles. Onde é que era um lugar que estava escondido naquela outra partida? Era pra cá, não era? Porque pode ter gente escondida lá. Ai, espero que ninguém tenha salvado eles, galera. Eu não lembro onde é que era aquilo, galera. Será que era pra cá? Ah, não! Tem uma menina andando ali. Não. Alguém salvou eles, porque essa aqui eu já tinha pego, gente. Essa aqui eu já tinha pego. Calma. Aqui, aqui, aqui. Boa. Boa. Calma, calma, calma. Nossa, eu tenho certeza que tem mais gente solta. Calma, mas deve estar vindo aqui ajudar ela. Pra algum lugar. Gente, eu vou guardar a caixão da menina. Aqui elas, né? Gente, eu não tô vendo mais ninguém. Mais ninguém. Será que eles morreram já? Não sei. Tô muito perdida. O que tá acontecendo? Pera, ajudaram. Ah, foi você. Foi você, meu caro amigo. Foi você. Aqui, ó. Tão tudo a solta, galera. Calma, eu sei que vai vir alguém ajudar aqui. Calma, calma. Aqui, aqui. Vem, 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 vem. Aê, deu boa. Tem mais uma solta. Aqui, você, 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 você. Não vai. Não vai escapar. Caiu. Tem mais alguém a solta, gente. Deixa eu ficar de olhos, né? De olhos. De olho nesses. Ah, essa aqui morreu. Ok. Esses dois aqui estão quase indo de arrasta pra cima. Eu acho que tem alguém escondido, gente. Não pode. Vou ficar de olho nesses aqui. Calma. Vocês fiquem juntinhos aí. Porque ninguém vai escapar aqui não, hein? Onde é que é aquele esconderijo, gente? Eu tenho quase certeza que é nesse mapa. Será que eles estão aqui no banheiro? Eita, alguém mais morreu. Não, aqui não tem como entrar. Galera, onde é que era aquilo? Calma, tá aberto. F. Ah, era aqui. Era aqui. Achei. Será que tem alguém aqui, gente? Calma. Aqui não tô vendo nada. Deixa eu subir. Aqui não tem ninguém. Eu sinto que tem alguém aqui. Não, um macaquinho. Achei um macaquinho, gente. Do nada. Gente, nossa. Esse mapa tem muito esconderijo. Mas não tem ninguém aqui. Oxi, onde é que estão, então, gente? Oxi. Será que vocês se ajudaram? Será que veio alguém aqui e já ajudou eles? Não é possível, gente. De novo? Não, aqui não tem ninguém. Oxi, cadê o menino lá que tá me ajudando? Ah, lá tem alguém. Eu vi alguém aqui. Calma, gente. Vamos lá achar. Ah, nossa. Tem mais lugar pra cá. Nossa, gente. Tem mais mapa pra cá. Como é que entra aqui? Gente, eu nem sei como é que entra ali. Será que é pra cá? Eu não consigo correr? Eu não consigo correr. Aqui, ó. Tinha uma menininha. Ah, aqui. Ah, oxi. Oxi. Gente, será que eu acabei minha bateria? Eu acabei minha bateria. Eu acabei minha bateria. Nem vi, gente. Nossa, e agora? Onde é que tá essa pessoa? Gente. Ah, mentira que ele tá aqui, gente. Mentira, não. Ele tá com 5% já da lanterna. Onde é que é esse lugar? Gente, eu não... É pra lá, não é? Nossa, uma pessoa? Gente, uma pessoa sobreviveu. Eu não acredito. Nossa. Mas vamos lá pra mais uma. E levamos nós de novo no supermercado. Se eu for escondedor, eu quero achar o lugar onde aquela pessoa tava. Porque não é possível, gente. Não é possível. Eu sou escondedor. Ainda bem. Porque eu não gostei de ser pegador. Gente, não é possível que um mapa gigante desse aberto, a gente não consiga achar uma pessoa. Nossa, onde é que era aquilo? Era aqui? Gente, que lugar fácil. Pior que o outro cara, ele tava aqui. Não tava? Só que agora eu tô com medo de ir ali e, né, o pegador saber onde é que é. Eu acho que eu vou ficar aqui nesse cantinho, gente. Ó, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar abaixadinha aqui. Gente, o menino tá falando ei aqui. Você é quem? Oxi. Tá, me esconde aqui. Eu acho que se eu ficar assim, ó, ele não vai me ver. Só se ele vem de lá. Daí já era. Gente, eu vou ficar bem quietinha aqui no meu canto. Eita, ele já matou alguém. Tá, vamos ver. E são dois essa partida, eu acho, de novo, se eu não me engano. São dois pegadores. Então eu tô com medo, galera. Deixa esse like pra eu sobreviver. Ai, meu Deus, tá? Tem alguém lá naquele cantinho. Tinha que ter como dar de expectar, né, enquanto a gente tá aqui escondido. Se bem que, né, ia dar ruim. Mas, vamos lá, galera. Gente, esse jogo me deixa um pouco apreensiva. Um pouco não, muito apreensiva. Se eu ver uma luzinha entrar aqui nessa sala, já era, entendeu? Ou não, né? Eu vou ficar quietinha e eu posso ser a vencedora da partida, igual aquele menino. Gente, eu tô com uma vontade saindo da... Que susto! Que é? Eu vou ficar aqui de boa nesse canto, de boa na lagoa. Ai, que nervoso, galera. Eu tô com vontade de sair pra cá, gente. Eu quero espiar o que tá acontecendo. Tem mais gente aqui comigo? Eu não sei. Não, acho que não tem ninguém aqui, não. Eu vou voltar pro meu cantinho pra não dar ruim. Ai, gente, vocês acham que eu vou sobreviver nessa, gente? Se eu sobreviver nessa, eu vou me sentir muito próprio. Porque tem dois pegadores, né? Vou esperar a luz apagar aqui. Eu acho que eles estão concentrados em pegar o pessoal lá do meio. Então, eu acho que eu tenho sorte nessa. Gente, eu quase me assustei de novo com aquele menino. Ele tá ali muito de boa andando lá fora. Eu tô quase andando com ele ali, né? Porque ele tá, tipo, tão pulante, saltitante. Ninguém entrou aqui nessa sala ainda. Tipo, ninguém. Eu tô aqui faz um tempão e tá, tipo, tudo muito de boa. E acabou! Nem sim, gente! Quantos ganharam? Eu nem sei, gente. Ah, vertabela. Eu ganhei, gente. Só sei que eu ganhei. É, algumas pessoas morreram e um dos coisinhas perdeu a bateria. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Use o Star Code Panda quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Seja no Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho